Fala galera, DR18 Gameric na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, no nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês e falar qual é o melhor Iconic Moments da loja eFootballPoints para você contratar. É uma dúvida que muitas pessoas chegam na nossa live perguntando. Então decidi fazer esse vídeo atualizado aqui com esses Iconic Moments que temos na loja no momento. Antes de mais nada, um vídeo desse da Mota trabalhando para fazer. Se for possível, deixe seu like aí. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem do like. Não esquece não, deixa o seu like. O like está ativo? Muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muito. E claro, mano, se não for inscrito aqui no nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Antes de eu mostrar aqui para vocês esses jogadores da loja, vamos para um aviso rápido aqui do Ego Pro que está pegando fogo, galera. Vem comigo. Essa semana aconteceram aí, galera, a terceira e a quarta rodada aqui do Ego Pro. Vamos começar pela terceira rodada. Os jogos foram entre Vasco e Botafogo, São Paulo e Internacional, Santos e Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. E nessa segunda semana de Ego Pro, chegou com resultados bem curiosos acontecendo, hein, galera? Na terceira rodada, um dos destaques foi o São Paulo, que finalmente ganhou sua primeira partida no Ego Pro. E a equipe enfrentou o Internacional, que também é outra grande favorita ao título e fez bonito com uma vitória de 2x1 sobre a equipe do Internacional. Outro destaque da terceira rodada foi o nosso Flamengo, né, galera, que amargou sua segunda derrota na competição. Dessa vez, contra a equipe do Santos, que comemorou muito a vitória sobre o Flamengo no fim do jogo. Já na quarta rodada, né, galera, os confrontos foram entre Santos e Internacional, Vasco e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. Já a quarta rodada, galera, começou muito agitada, porém com todos os jogos terminando empatado. O primeiro confronto foi entre Santos e Internacional. E o Inter, até agora, é o melhor time da temporada. O Inter começou abrindo o placar sobre o Santos, né, que fez 1x0. O Santos foi e virou pra 3x1, galera. Só que nos últimos minutos, dos 90 minutos até os 95, o Internacional conseguiu um empate surpreendente. E empatou em 3x3 aí com o Santos. Que jogaço, meus amigos! O nosso Mengão até tentou dar a volta por cima no segundo confronto da semana, né, galera. Mas encarou o único invicto ainda, que é o Atlético Mineiro, e ficou só no empate. Mengão abriu o placar aí com o gol do Gabigol. Mito Abdala fez o gol. E no segundo tempo, a equipe do Atlético Mineiro conseguiu um empate impressionante aí contra o time do Flamengo com um golaço de bicicleta. Pra encerrar o dia, né, galera, da quarta rodada, o pressionado Botafogo, que ainda não tinha vencido no campeonato, pegou o São Paulo, que na terceira rodada tinha iniciado uma ótima reação na tabela após a vitória contra o Inter. O jogo terminou 2x1 para o Botafogo. Ótima vitória do Botafogo e primeira vitória do Botafogo. Vitória de 2x1 sobre a equipe do São Paulo. E agora aí pra completar, aparecendo o resultado aí pra vocês, tá? Da terceira rodada. Deem uma olhada aí, ó. 2x0 pro Vasco, em cima do Botafogo. 2x1 São Paulo, em cima do Inter. 3x1 do Santos, em cima do nosso Flamengo. E 1x1 entre Corinthians e Atlético Mineiro. E agora, galera, aqui os resultados da quarta rodada. Tivemos aqui o 3x3 entre Santos e Internacional. 1x1 entre Vasco e Corinthians. 1x1 também do Flamengo com o Atlético Mineiro. E 2x1 do Botafogo sobre o São Paulo. E agora, como vocês podem ver aí, ó. A classificação após as quatro primeiras rodadas. Ainda tem muito campeonato pela frente. Na ponta aí, Internacional. Em segundo está ali o Vasco. Terceiro, Atlético Mineiro. Quarto, Corinthians. Se acabasse hoje, esses quatro seriam os quatro classificados. E ali, temos ali em quinto, Santos. Sexto, Botafogo. Sétimo, Flamengo. E em oitavo, São Paulo. Lembrando que ainda tem muito campeonato pela frente. E os quatro primeiros se classificam. Então, vocês viram aí como é que está o Ego Pro, mano. Está top demais. Toda segunda e toda terça lá está tendo rodada. Muito top. O campeonato está show de bola. Então, vamos lá, galera. Aqui na loja eFootballPoints, como todos vocês sabem, né? Tem os jogadores aqui que a gente pode contratar por eFootballPoints. O foco hoje são os ícones. São todos esses ícones que nós temos aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como todos eles ficam no level máximo. Com a camisa dos seus devidos clubes. E vou falar para vocês qual eu acho melhor de contratar. Eu mesmo já contratei o Rivaldo. E posso contratar mais um aqui, né? Tenho 31.350 FootballPoints. Vamos lá mostrar para vocês todas essas feras aqui no level máximo. Com a camisa dos seus devidos clubes. E vem comigo. Então, galerinha, nós vamos começar do jogador que fica lá embaixo. Até o que fica lá em cima, né? Começando aqui pelo Rivaldo. O Rivaldo no level máximo, com a camisa do clube dele, né? Que é o Barcelona, no caso. Ele vai pegar 98 de overall, tá? Esses daqui são os status dele, ó. Estou passando devagar para você poder ver. Eu tenho ele. Acho ele muito bom. Principais características dele são todas essas daqui. E o estilo de jogo dele é clássica número 10. O próximo é o Robson. No level máximo, com a camisa do Manchester United. Ele vai pegar o overall 97. Status dele são todos esses daí que você está vendo, tá? Principais habilidades dele são todas essas daqui. Estilo de jogo, jogador de infiltração. O próximo é o Nakata. Level máximo com a camisa da Roma. Ele vai pegar o overall 97. Status dele são todos esses daí que vocês estão vendo, ok? E principais habilidades são essas daí. Estilo de jogo, armador criativo. O próximo é o centroavante Elbe. Elbe, no level máximo, com a camisa do Bayern de Munique. Ele vai pegar o overall 96, tá? Ó, principais características dele, ó. São esses status aí, como vocês estão vendo. Principais habilidades, todas essas daqui. Estilo de jogo, homem diária. O próximo é o Bergkamp. Ó, o Bergkamp. Level máximo com a camisa do Arsenal. Ele vai pegar o overall 98, tá? Status dele são todos esses daí que você está vendo. Qualquer coisa, vai pausando o vídeo. Principais habilidades dele são todas essas daí. E estilo de jogo é um armador criativo. Temos aqui também o Pirlo. Pirlo, no level máximo, com a camisa da Juventus. Ele vai pegar o overall 97. Principais status dele, ó. Todos os status dele são esses daí que você está vendo. Principais habilidades, todas essas daí que você está vendo. E estilo de jogo, orquestrador. O próximo é o Roicic. Roicic, level máximo com a camisa do Arsenal. Overall 97. Olha os status dele aí, pra você poder ver. Tenha bastante atenção. Principais habilidades são essas daqui. Estilo de jogo, clássica, número 10. O próximo é o zagueiro, Maldini. Maldini no level máximo com a camisa do Milan. Overall 97. Ó, status dele são essas daí. Principais habilidades, todas essas daqui. E estilo de jogo, zagueiro ofensivo. O próximo é o Oliver Kahn. Oliver Kahn, level máximo com a camisa do Bayern de Munique. Ele pega o overall 96. Principais status dele, ó. Como você pode ver. Um goleiraço, tá? Principais habilidades são todas essas daqui. Estilo de jogo, goleiro defensivo. O próximo aqui é o lateral esquerdo aí. Level máximo com a camisa do Manchester United. Ele pega o overall 95. Os status dele são esses daí que vocês estão vendo. E principais habilidades, todas essas daqui. Estilo de jogo, zagueiro ofensivo. O próximo é o centroavante Forlan. Forlan, level máximo com a camisa do Atlético de Madrid. Overall 97. Principais status aí, ó. Os status dele você pode ver. São todos esses daí. E habilidades do jogador, todas essas daqui que você está vendo. Estilo de jogo, artilheiro. O próximo é o Nakamura. Nakamura no level máximo com a camisa do Celtic. Overall 96. Olha os status dele, tá? Olhem só. Principais habilidades do jogador são todos esses daqui. Estilo de jogo, armador criativo. O próximo é o meio de ligação Skowles. Skowles, level máximo com a camisa do Manchester United. Overall 98. Status dele, ó. Todos esses daí. Principais habilidades. Todas essas daqui. Estilo de jogo, orquestrador. O próximo é o Klaiver. Klaiver, level máximo com a camisa do Barcelona. Overall 97. E7. Ó, status dele aí, ó. No level máximo com a camisa do Barça. São esses daí. Estilo de jogo aqui. É o pivô. E principais habilidades, todas essas daqui. O próximo é o Van Basten. Olhem esse Van Basten no level máximo com a camisa do Milan, tá? Olha só, status por status aí. É assim. Principais habilidades, todas essas daqui. Estilo de jogo, homem diária. O próximo é o Petit. Petit, level máximo com a camisa do Arsenal. Overall 95. Ó. Status dele. E principais habilidades, exatamente todas essas daqui. Estilo de jogo, o Destruidor. O próximo é o Nedved. Meia esquerda, Nedved. Level máximo com a camisa da Juventus. Overall 97. Olha os status dele. Ó. Principais habilidades, todas essas daqui. Estilo de jogo, meia, versátil. O próximo aqui é o Deco. Deco, level máximo com a camisa do Barcelona. Overall 96. Status dele. Olhem só. Ó. Principais habilidades, todas essas. Estilo de jogo, armador criativo. O próximo e penúltimo aqui é o Cacilhas. Cacilhas, level máximo com a camisa do Real Madrid. Olha os status dele. Tá. Principais habilidades. Essas três aqui. Estilo de jogo, goleiro ofensivo. E o último é o Cafu. Cafu, level máximo com a camisa da Roma. Ele vai pegar o overall 97. Status dele, ó. Como vocês podem ver. Principais habilidades, todas essas daqui. Estilo de jogo, zagueiro ofensivo. Agora vamos voltar lá pro PES. Que eu vou dar minha humilde opinião pra vocês. Quem é o melhor. Então, galerinha. Olha só. Pra eu falar pra vocês qual é o melhor. Depende muito de cada um. Por quê? Se você chegar pra mim e falar assim. DR, eu tô precisando de um goleiro. Tem dois goleiros aqui. O Cacilhas e o Oliver Kahn. Em notas ali, em status. O Oliver Kahn, na minha humilde opinião, é o melhor. Tá precisando de goleiro? Da loja? Oliver Kahn. Ah, DR. Eu tô precisando de um zagueiro. Vou falar pra você. O Maldini. Maldini é muito top. Ah, DR. Tô precisando de um meia atacante. Você pode ir de Rivaldo. Eu gosto muito do Rivaldo. Mas se você só gosta de jogadores rápidos, o Rivaldo pra você não vai prestar. Tá? Se você gosta de jogadores com super substituto, o Nakata. O Nakata é muito bom pra entrar no segundo tempo. Tá precisando de um meia de ligação? O Robson é brabo. Tá precisando de um centroavante? Pra mim, dos que tem aqui, o Van Basten é o melhor. Ah, DR. Eu tô completo. Tô com todas as posições boas. Mas qual você acha que é o melhor pra mim? Se tiver que escolher um aqui, independente de posição, o Van Basten. Porque ele, com a camisa do Milan, como eu mostrei pra vocês, ele fica overall 100. Status top demais. Principais habilidades muito boas também. Tá? Então, primeira coisa. Tá precisando... Olha teu time, mano. Olha teu time. Vê a posição que você tá mais carente, mano. Tô precisando de um lateral direito, DR. Ah, não tenho ninguém que eu tô gostando. Vai de Cafu. Ah, tô precisando de centroavante? Van Basten. Ah, um zagueiro? Maldini. Um goleiro? Oliver Kahn. Entendeu? Você tem que estudar a loja. Você tem que estudar a loja e estudar seu time. Tá? Esses são os Iconic Moments que tem aqui no momento. Se em breve vão vir mais, eu acho que vão vir mais. Por isso que eu tô guardando esses 31 mil aqui. Já contratei o Rivaldo. Não me arrependi. Já coloquei no level máximo. Tá jogando muito. Sempre que eu preciso dele, coloca. E ele joga demais. Tenho 31 mil. Tô querendo muito aqui pegar esse Van Basten ou Maldini. Tô em dúvida. Mas vou esperar ver quais serão os próximos Icons que vão vir. De momento, pra mim, o melhor da loja é o Van Basten. Claro, se você já tiver todas as posições aí, não tá prezando de posição nenhuma, não tá carente de posição nenhuma, o Van Basten é melhor. Mas analisa seu time, vê a posição que tá mais carente e vem na loja e contrata. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo. Se for possível, dê seu like maroto. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muito. E claro, mano, não é inscrito do nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES. Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui! Um abraço! Tchau, 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 tchau.